Para um investimento, com um equipamento melhor, né, então a gente investiu lá. A ideia de fazer um DVD, que falava sobre o turismo de construção, vem da comparação de um pouco, de um pouco, de turismo, de legalidade, né, como uma troca que eu ouço muito assim, né, então a gente depois já viu aí cartão da cidade, não tem um DVD, não tem alguma coisa, e aí o pessoal vem se cobrando, cobrando e eu resolvi tomar partida e fazer um DVD que mostrava os fatos da mesa, o amor do livro, e aí resultou do que vocês serão hoje, né. Depois do trabalho tudo pronto, a gente começou a criar aqui juntos, teve uma pessoa que viu um DVD depois de comprar no estúdio, aí falou assim, poxa, eu sou feliz e não sabia, depois que viu o DVD, né, aí eu não falei nada, mas eu pensei assim, valeu a pena, então eu tenho que se gratificar, porque a ideia é fazer um trabalho que faça as pessoas descobrirem coisas, né, e principalmente quando a gente descobriu o que é feliz, eu não sabia, porque a gente realmente tem motivos pra ser feliz, pra dizer que é feliz, é uma felicidade com o nosso rio Anaguaiis, e muitas vezes a gente pensa que não, porque a gente não é feliz. e se o meu DVD, né, quando a gente fala, não é capaz de fazer com que alguém descumprir e é feliz, então com certeza eu já me sinto gratificado, porque muitas outras pessoas também, talvez, têm o mesmo ponto de vista. Eu poderia dizer muitas outras coisas, mas as horas já estão avançadas, melhor a gente começar a ver o vídeo, que é o mais importante para o vídeo que vocês vieram aqui, né. Então, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, agora vamos ver o nosso vídeo Conceição Feliz.